GOSPEL FM Está no ar, momento de reflexão Havia uma menininha, uma garota pequena ainda que tinha uma tia cristã que a levou para a igreja e nesse dia essa menininha aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida Quando ela voltou da igreja, chegou em casa, falou com os pais assim Pai, deixa eu ser crente O pai e a mãe disseram, mas de jeito nenhum Nós seguimos outra religião Mas ela insistiu tanto, falou tanto, que gostou tanto da igreja Que amou ter entregado o seu coração para Jesus Até que os pais disseram assim Tudo bem, você vai ser crente, mas tem uma condição Eu não quero, sua mãe também não quer Então cada vez que você for no culto Quando você voltar, quando você chegar em casa Você vai levar uma surra E para surpresa deles, a menininha falou Tá bom, não tem problema não Então ela ia para o culto, chegava em casa Uma surra Ia para o culto, chegava em casa Outra surra Um dia A tia dessa menininha deu para ela um vestido branco Muito bonito E ela cantou na frente da igreja sozinha O primeiro solo dela quando tinha 12 anos Ela tinha um ano de conversão Quando acabou o culto Ela ficou ali conversando com os amiguinhos Com as amiguinhas Todo mundo muito feliz Mas infelizmente o pai dela Como ela estivesse demorando para voltar para casa E ele estava bêbado Pegou a menina e começou a espancá-la Diante da igreja E bateu com a cabeça dela no meio fio E a machucou muito O homem foi preso Então a tia e o pastor Pegaram a menininha e a colocaram em um banco Tiraram aquele vestido branco dela Agora todo sujo de sangue Enquanto ela ficava perdendo a consciência Perdia a consciência e voltava E quando voltava a consciência Ela falava Pastor, cadê meu vestido branco? E o pastor dizia Esquece o vestido branco, minha filha Ele está todo sujo de sangue Fica firme aí Aguenta que o médico já está chegando E ela desfalecia de novo Quando acordava Falava Tia Me dá o meu vestido Eu quero pôr o meu vestido branco E eles diziam Esquece o vestido Ele está todo sujo Isso aconteceu Pelo menos cinco vezes Na quinta vez Na quinta vez que A menina voltou a si e ela disse Pastor Sabe, eu estou vendo Jesus ali em pé E ele está me dizendo que vai me levar agora Então, por favor Em nome de Jesus Por tudo que é mais sagrado Me dá o meu vestidinho branco O pastor então Foi até lá Pegou o vestido E deu pra ela A menina abraçou o vestidinho E foi fechando seus olhinhos Pela última vez nessa terra E o pastor perguntou Mas por que você quer tanto esse vestido? E as últimas palavras da menina foram Eu quero entrar com esse vestido Sujo de sangue no céu Pra mostrar a Jesus Que assim como um dia Ele sangrou por mim Eu também sangrei por ele Eu quero falar com você Nessa manhã Você que me ouve Talvez todos os dias Talvez você esteja me ouvindo Pela primeira vez Estou aqui hoje Pra dizer que você É muito valioso Que você é muito valiosa E que neste momento Agora Está acontecendo uma batalha É uma grande batalha Por sua causa Você pode não ser importante Para alguns Você pode não brilhar Como um diamante Para alguns Muitos não te valorizam agora Mas há dois seres Que sabem o quanto você é importante O primeiro É Deus Você é tão valioso Mas tão valiosa Para Deus Que ele demonstrou isso Quando enviou Jesus Cristo Para morrer Na cruz do Calvário Por você E o segundo É o diabo Satanás Não precisa se escandalizar Nem se assustar Sabe se você não fosse Valioso Valiosa Para ele Ele jamais estaria Brigando por você Todos os dias Ele tenta roubar Você de Deus E tirar E tirar a sua fé Em Jesus Cristo Veja quanta luta Quanta perseguição Você sofre Mas eu quero dizer Pra você Nessa manhã Não se preocupe Com quem nem te olha E nem te valoriza Porque Deus Está te preparando O melhor O melhor pra você O melhor no seu futuro Então levanta a sua cabeça E fique firme Na fé Na sua esperança Porque você custou caro Você foi pago Foi paga Pelo sangue de Jesus Porque o valor Que você tem É Inexplicável Em você existe Algo que Pra quem não entende As coisas de Deus Não vai te dar nada Não vai te dar valor mesmo Mas você tem valor Mas saiba que o diabo Também reconhece O valor que você tem Pra Deus E muitas vezes Ele usa pessoas Até pessoas Bem próximas a você Pra dizer que você Não serve pra nada Que você é inútil Que nada que você faz Dá certo Faz você se sentir Fracassado Fracassada Impotente Diante dos problemas Não se menospreze Não deixe Não se deixe pensar Que você é um esquecido Esquecida Porque Deus mostrou Deus mostrou O valor que você tem Permitindo O que ninguém faria Permitiu que o seu único filho Jesus Cristo Sofresse E morresse Por você Eu espero Em nome de Jesus Que você não dê Esse gosto ao diabo Viu E alguns que ficam Dizendo e te fazendo Pensar que você Não tem valor Para Acorda Sai dessa posição Agora Você é valioso Você é valiosa Nas mãos de Deus Tem gente que te despreza Um dia eles vão te ver Sentado Sentada Na mesa do rei Receba essa palavra Eu profetizo isso Na tua vida Receba aí Em nome de Jesus E diga Eu sou especial Jesus me ama Eu sou especial O que se perde O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve pra usar Vagueia só E você não vive só Você é vaso de valor Quem já nasceu Tem que entender Que já venceu Teve o direito de crescer Aconteceu Isto eu já sei De cor Você é vaso de valor Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos Encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você precisa acreditar Que quem é filho é herdeiro E quem nasceu pra governar Deus usa até no cativeiro Esse tempo vai passar Não desista de orar Ele é fiel e verdadeiro E se você disser pra mim Que já foi vaso Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos Encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Pra mudar o seu estado Você é especial Daniel e Samuel